A presidência nos termos parágrafos 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considero aprovada e solicito a sua substituição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do Sr. Bruno Ferreira Costa, subsecretário de assessor técnico-legislativo da Secretaria de Estado de Casa Civil de Relações Institucionais, prestando informações relativas aos requerimentos 8.451, 8.962, 8.963, 8.516, 8.517, 8.536, 9.544, 9.552, 9.587, 9.680, 9.516, 9.517, 9.536, 9.630, 9.677, 9.847 e 9.848 de 2017. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação da proposição da comissão sobre a mesa de requerimentos do deputado Rogério Correia. Selentíssimo, Sr. Presidente da Comissão de Participação Popular, deputado que essa observa requer do assinamento no serviço de alimentação do artigo 100, em parágrafo 5, combinado com o artigo 128 do Regimento Interno, que seja realizada a audiência pública da Comissão de Participação Popular, com a Comissão de Direitos Humanos, para debater a organização e ocorrência de ações violentas por grupos armados à semelhança de milícias contra trabalhadores rurais e urbanos sem terra e sem teto, resultando em ameaça real à integridade física, psicológica e mais grave ainda, mesmo a vida das vítimas dessas agressões aos direitos humanos. Em votação, requerimentos. Deputados, que aprova a uma vez como estão. Aprovado. Requerimento da deputada Marília Campos. Selentíssimo, Sr. Presidente da Comissão de Participação Popular, deputado que essa observa requer do assinamento nos termos regimentais seja encaminhada a Companhia Brasileira de Tens Urbanos, CBTU, pedido de providência para que seja intensificada a limpeza do lixo armazenada ao longo da linha Ferra, nos bairros da Zona Oeste de Belo Horizonte, particularmente no trecho entre o bairro Nova Sintra e a Avenida Tereza Cristina, solicita também que seja realizada a campanha educativa junto à população para não utilização do local como depósito de lixo, bem como buscar articulação junto à Prefeitura de Belo Horizonte para instalação de unidades de recebimento de pequenos volumes, o RPV no local. Em votação, os deputados que aprovam, como estão, aprovados. Sra. Letícia, Sra. Presidente da Comissão de Passação Popular, deputada, que requer do assinamento nos termos regimentais seja encaminhada à Prefeitura de Belo Horizonte, pedido de providência para que, junto à logística empresa que administra a malha de ferrovia Centro-Atlântica, seja intensificada a limpeza do lixo armazenada ao longo da linha Ferra dos bairros da Zona Oeste de Belo Horizonte, particularmente no trecho entre o bairro Nova Sintra e a Avenida Tereza Cristina, solicita também que seja realizada a campanha educativa junto à população para não utilização do local como depósito de lixo, bem como a instalação de unidades de recebimento de pequenos volumes. Em votação e requerimentos, deputados, que aprova permaneçam como estão, aprovado. Sra. Presidente da Comissão de Passação Popular, deputada, que requer de vossa excelência nos termos regimentais do artigo 100, parágrafo 6 do Regimento Interno, que seja realizada a audiência pública da Comissão de Passação Popular no município de Belo Horizonte, para debater na estação central do metrô a previsão de aumento da tarifa, a notícia de possibilidade de privatização e falta de expansão das linhas do metrô em Belo Horizonte, conforme exposto na audiência pública realizada por essa comissão para debater o aumento previsto da tarifa do metrô em Belo Horizonte, tendo em vista o percentual abusivo e a situação econômica por que passa o país. Solicita também que seja convidada a Câmara dos Deputados Federais. Em votação e requerimentos, deputados, que aprova permaneçam como estão, aprovado. Sra. Presidente da Comissão de Passação Popular, deputado, que é subterno e requer de vossa excelência nos termos artigos 100, parágrafo 5 do Regimento Interno, que seja realizada a audiência pública da Comissão de Passação Popular para debater o direito à saúde das travestis, das transexuais e dos transexuais e a experiência do atendimento do nosso próprio Eduardo de Menezes. Em votação e requerimentos, deputados, que aprova permaneçam como estão, aprovado. Sra. Presidente da Comissão de Passação Popular, deputado, que é subterno e requer de vossa excelência nos termos regimentais que seja encaminhada a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público Estadual, ao Governo do Estado de Minas Gerais e às Prefeituras do município de Belo Horizonte, com tais, as notas taquigráficas da reunião de audiência pública realizada por essa comissão para debater o aumento previsto da tarifa do metrô de Belo Horizonte, tendo em vista o percentual abusivo e a situação econômica por que passa o país. Em votação e requerimentos, deputados, que aprova permaneçam como estão, aprovado. Passo a presidência para o deputado Celinho Estrocel, para a leitura e requerimento de minha autoria. Requerimento do deputado Jean Fleury, requer, a vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 5º do regimento interno, seja realizada a audiência pública da Comissão de Participação Popular para debater o plano de mobilidade urbana. Requerimento do deputado Jean Frey, que requer que seja, nos termos do artigo 100, inciso 5º do regimento interno, seja realizada a audiência pública da Comissão de Participação Popular para debater a situação da empresa brasileira de Correios e Telégrafo e as propostas do fechamento das agências e demissões de trabalhadores da empresa, e seja convidado à frente parlamentar mista dos Correios para participar do referido evento. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado o recorrimento. Devolvo a presidência ao deputado Jean Frey. E indaga aos deputados se alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, convoco o membro para a próxima reunião ordinária e determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.